A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Max Casado de Mello, advogado da União da Procuradoria da União do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.702, 2018, publicado no Diário do Legislativo de 21 de 2 de 2019. O ofício da Sra. Elke Andrade Soares de Moura, Procuradora-Geral da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.929, 2018, publicado no Diário do Legislativo de 1 de 3 de 2019. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 5.76, 2018, deputado Celinho Sintrossel, 5.487, 2018, deputado professor Irineu, ambos no primeiro turno. Segunda parte, ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.076, 2018, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada. Indaga o relator, deputado Celinho Sintrossel, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Celinho Sintrossel. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.076, tendo fundamentação o projeto de lei nº 5.076, 2018, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG-900, compreendido entre o quilômetro 12 e o quilômetro 13, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Dourada a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar ao perímetro urbano municipal. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou, entre outras questões, que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo e que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública, embora não tenha vislumbrado óbvio a tramitação da matéria, aquela comissão apresentou o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar a extensão do trecho rodoviário objeto da desafetação e especificar a redação da cláusula e de destinação e incluir cláusula de reversão e adequar o texto à proposição à técnica legislativa. A conclusão, senhor presidente, em face do exposto, opina pela aprovação do projeto de lei 5.076-2018, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Encerra essa discussão, em votação, em parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.487-2018. No primeiro turno. dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Mutum, de autoria do deputado João Magalhães, relator, professor Irineu. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Seu presidente, seus deputados, a proposta aqui é que a gente apresente o requerimento para baixar esse projeto em diligência. Seu deputado que subscreve na condição de relator do projeto 5.487-2018, de autoria do deputado João Magalhães, que tem como finalidade disposto sobre a desafetação de bem público e autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o trecho de rodovia que especifica. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, para que informe esta Casa sobre algum óbvio à transferência de domínio pleiteado. Obrigado, professor Irineu. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 168-2019, em turno único, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de São José da Lapa, ao Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, à Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, pedido de providências para que, consoante as normas previstas no Código Transbrasileiro, sejam fiscalizadas as condições de estacionamento de veículos no município de São José da Lapa, especialmente na extensão dos passeios públicos, com vistas à adoção das medidas cabíveis, considerando-se relatos de dificuldade de locomoção enfrentadas pelos cidadãos locais, de autoria da Comissão de Administração Pública. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Terceira fase, recebimento, discussão. Em votação, proposição da comissão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103.3, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, em Belo Horizonte, pedido de providências para liberação de recursos para a pavimentação asfáltica de vias no município de Caxambu. Da mesma forma, município de São Sebastião, de Bela Vista, Luminárias, Pedralva e Cambuí. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento, cada um por sua vez, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 94, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, em termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, Belo Horizonte, pedido de providências para que as estradas do distrito da Bicoíba, no município de Raul Soares, sejam asfaltadas. Conforme demanda enviada a este parlamentar pelos moradores locais, a solicitação, hora encaminhada, já está contemplada no programa Caminhos de Minas, mas sem progresso até o momento. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares, aprovação desse requerimento, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, em requerimento 159, 2019, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, encaminhado ao Departamento de Inficações e Estradas Rodais de Minas Gerais, DR, Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, em Belo Horizonte, pedindo providências para que seja viabilizado o asfaltamento da rodovia MG 252, o trecho que liga o município de Araújo, a Moema. Deputado Fábio Avelar. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 234, 2019, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, temos o artigo 233, 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Inficações, DR, Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo informações sobre obras, amputação, recuperação, melhoria, pavimento da pista rodovia MG 105, no trecho que liga o município de Novo Oriente, Minas, Águas Formosas. Deputado Celinho, CentroCel. Votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, regimento interno, seja solicitado o DENIT, realização de tapa-buraco e a renovação da sinalização horizontal e vertical para garantir as condições de segurança de tráfego, no trecho que liga o município de Caeté até o município de São Gonçalo do Riabaste, da rodovia BR 381. Em votação, requerimento de autoria do deputado Celinho, CentroCel. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 103, inciso 3, alínea A, regimento interno, seja solicitado o DR, que garanta uma análise especial, uma intervenção célida, galeria subterrânea, instalada na LMG 758, na altura do quilômetro 42, no município de Assuceno, no sentido de evitar os constantes alagamentos e inundações ocorridos no local. Requerimento 384, de autoria do deputado Celinho, CentroCel. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 385, de 2019, também do deputado Celinho, CentroCel. Requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja solicitado ao DR, que garanta a instalação e sinalização vertical horizontal na LMG 425, a estrada que liga o município de Timóteo, distrito de Cava Grande, e ao trecho conhecido como Curva da Represa, e dois quebras-molas na MG 425, estrada do bairro Recanto Verde, e outro na saída distrito MG 760, no sentido de evitar os constantes acidentes no município de Marliéria. De autoria do deputado Celinho, CentroCel. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 229, tem uma... Requerimento 229, 2019, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, conforme o artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizado a audiência pública, discutir a portaria 134, DETRAN, que estabelece critérios para autorização de circulação de veículos destinados a transporte escolar. Deputado Celinho, CentroCel. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 102, 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Nos temos o artigo 100, inciso 18, do regimento interno, realizado a audiência de convidados para debater os 40 anos de profissão, como o radialista Francisco Oswaldo Pereira dos Reis, mais conhecido como Pequetito. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 103, 2019, de autoria do doutor Jean Freire. Nos temos o artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizado a audiência pública para debater o aumento do signo negativo, decidentes da BR-367. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. De autoria do deputado Dalmo, seja encaminhada a Secretaria de Transporte e Obras Públicas do Setor, pedido providência para a pavimentação asfáltica do trecho de rodovia, liga o município Jacutinga, advisa o estado de São Paulo no sentido do município de Espírito Santo de Pinhal. Também de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. A audiência pública para debater a urgência da necessidade de pavimentação asfalta do trecho da rodovia que liga o município de Jacutinga, advisa com o estado de São Paulo, no sentido do município de Espírito Santo de Pinhal. Deputado Sargento Rodrigues, seja encaminhada a CETOP, pedido de providência para que a ponte localizada ao final da rua Maria Amélia de Souza Pedrosa, município de Fervedouro, seja operada, de modo a permitir novamente o tráfego de veículos no local. Ressalda-se nos temas da solicitação do vereador Valtensir Barbosa da Silva, que a indisponibilidade de citado estrutura prejudica os moradores da região. Requerimento 156-2019, deputado Sargento Rodrigues, seja encaminhada a CETOP, pedido de providência para que seja construída uma ponte localidade denominada Córrego da Rosa Verde, no município de Fervedouro. Ressalda-se nos temas da solicitação do vereador Valtensir Barbosa da Silva, do deputado Celino Sintrocel, requer nos termos do artigo 103, 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, do Seng, Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam abertas negociações com visa superar impasse e colocar fim à greve da Associação Servidores da Junta Comercial de Minas Gerais. E do deputado Dorgal Andrada, deputado que a subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a Intendência da Cidade Administrativa de Minas Gerais e Belo Horizonte, a Empresa de Transporte Trans, Belo Horizonte, BH Trans, pedido de providência para que essas instituições em conjunto determinem a proibição da circulação de ônibus coletivos em torno da Cidade Administrativa de Minas Gerais. Requerimento número 12, 2019, ao deputado Dalmo Ribeiro, seja encaminhado a CETOP, pedido de providência para liberação de recursos para a pavimentação asfáltica de via do município de Sapucaí e Mirim, assim como de Piranguinho, Pouso Alegre, Eloy Mendes, Soledade de Minas, Silvianópolis, Santa Rita do Caldas, Congonhal, Munhoz, Borda da Mata, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Albertina, Itajubá, Poço de Caldas, Paraisópolis, Itaiandu e Três Pontas. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam, cada um por sua vez, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Eu indago aos deputados se gostariam de fazer uso da palavra. Presidente, eu gostaria só de manifestar sobre os requerimentos que eu apresentei para que pudesse ser encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, com relação à situação que se encontra a BR 381 Norte, BR que liga a nossa capital mineira ao leste de Minas, ao Vale do Aço, onde, do trecho do anel rodoviário até chegar ao município de João Levade, a situação hoje da BR é intransitável. Nós estamos presenciando inúmeros acidentes, nós estamos podendo ver que os veículos que hoje trafegam na BR 381, automóvel, caminhão, ônibus, estão com enormes dificuldades de fazer esse acesso à nossa capital, por uma falta de um contrato, por uma falta de uma atitude do DENIT, no sentido de estar providenciando um contrato de conserva da BR 381, e colocando a vida das pessoas em risco, colocando uma viagem do Vale do Aço a Belo Horizonte, hoje não se faz com menos de seis horas, em função do Estado que está a BR 381. Nós entendemos que a BR passa por um processo de duplicação, mas tem muitos trechos dela que ainda nem foram lotes, ainda licitados, que não estão em obra, mas que o que há de buraco e há de cratera na BR é uma questão absurda, colocando as pessoas, de certa forma, estressadas, correndo risco, as pessoas perdendo, hoje, tempo e, ao mesmo tempo, tendo prejuízos materiais, prejuízos com perda de pneus, suspensão de veículo quebrada, veículos hoje parados com problema na BR, e eu tive a oportunidade de presenciar, presidente, no último deslocamento meu, de Coronel Fabriciano para Belo Horizonte, do trecho de João Molevade, até chegar aqui em Belo Horizonte, eu presenciei 14 automóvulos parados. Então, aqui, a gente faz esse requerimento, mas fazemos um apelo ao DENIT, ao superintendente DENIT, que acelere nessa conservação, nessa operação tapa-buraco, para minimizar as dificuldades das pessoas, dos trabalhadores do transporte, mas como também de todos os usuários da 381. E é uma necessidade urgente que se possa imprimir toda a velocidade para que as vidas das pessoas não possam estar tão em risco como estão no período noturno, no período diurno, em qualquer período, a BR coloca em risco a vida de todas as pessoas. Então, não poderia deixar de fazer esse apelo. Os outros requerimentos, trata-se também de algumas conservação de estradas, de rodovias, tanto LMG, rodovias mineiras, como também federal, mas o principal é essa questão da 381, do trecho do Anel Rodoviário de Belo Horizonte até João Molevade, precisa de uma atenção urgente e uma solução rápida para que a gente não possa ver mais tragédias acontecerem na BR-381 Norte. É a minha intervenção, presidente, e agradeço a oportunidade. Obrigado, deputado Celinho Sintrossel, deputado presidente, vice-presidente e professor Irineu, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Cleitinho, gostaria de fazer uso da palavra. Presidente, boa tarde a todos. Estou agora colocando um requerimento para a gente fazer uma audiência pública para tratar sobre a questão da Caixa Preta da BH Trans, a pedido do vereador Gabriel Azevedo. Então, conto com os parlamentares desse apoio para a gente poder colocar em discussão que é de suma importância aqui para a capital de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cleitinho. Vossa Excelência traz à mesa um requerimento de extrema importância e de relevância para a nossa capital, e temos visto na nossa capital um grande clamor para que luz seja jogada a algumas questões que estão sendo aventadas a respeito da BH Trans. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.